E tem dois processos, 48.500, 33.82, 2011.80 e 280.2012.93. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz João César, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A proposta de revisão tarifária da João César está detenida na nota técnica 117 de 2012 da SRE, ao passo que a nota técnica 51, também de 2012, da SRE, detalha a proposta de definição dos limites dos indicadores DEC e FEC. De acordo com a proposta da SRE, eu estou no item 7. O reposicionamento tarifário da João César deve ser de menos 4,78 e o correspondente efeito médio percebido pelo consumidor de menos 8,11. E aí nós vamos à tabela a seguir, que detalha os diversos itens da receita requerida. Vale destacar que a parcela A tem uma variação negativa de 2,61%, em grande medida devido à redução dos custos com compra de energia. Há também uma redução dos encargos setoriais de 1,39, mas a participação na receita não é significativa, é de apenas 9,78. Reduz também os custos de transmissão, mas a redução é pouco significativa, 0,09. Mas a redução com o custo de compra de energia de 1,14, na verdade, menos 1,14, leva a uma participação na receita de 42,23. E aqui vale destacar que a João César tem apenas contratos bilaterais celebrados com a distribuidora Celesc, que é a sua supridora. Em relação à parcela B também houve variação negativa, com destaque para os custos operacionais, tiveram uma variação negativa de menos 0,51 e dada a participação na receita de 33,19. Isso influenciou de forma significativa a redução nos custos de parcela B. O reposicionamento econômico, portanto, da tarifa seria de menos 4,78, com os componentes financeiros a serem recuperados no próximo ciclo de menos 2,17. O reposicionamento tarifário, já incluídos os financeiros, seria de menos 6,95. E com a retirada dos financeiros do IRT anterior de menos 1,16, chega-se ao efeito médio para o consumidor de menos 8,11. E distribuído na forma do quadro abaixo, com destaque para a maior redução no grupo A4 e a menor redução no grupo B3. Em relação ao fator X, o XPD foi calculado em 1,28 e a trajetória de custos operacionais refletida no X, o XT, não tem valor. Foi zero uma vez que os custos operacionais estão dentro da faixa de eficiência calculada pela SRE a partir do modelo de benchmarking. Aqui na parcela B, no item 12, o resumo do cálculo da parcela B, vale destacar que não houve ajuste em função de investimentos realizados, dado que a João César realizou todos os investimentos a que se propôs quando do segundo ciclo de revisão tarifária. Eu passo ao item 13, em que estão detalhados os custos operacionais nas duas etapas. Primeiro, a atualização dos valores do segundo ciclo para o terceiro ciclo. E depois, a segunda etapa, quando se faz a análise da eficiência, a partir do modelo de benchmarking, e verificou-se que os custos operacionais da João César estão dentro da faixa de eficiência, a razão pela qual o XT assumiu o valor zero, não haverá trajetória de custos operacionais no X para João César. No item 14, tem aí a tabela com as receitas irrecuperáveis. O item 15, a tabela com o custo anual dos ativos. E o 16, apresenta os valores das anuidades. Em relação a parcela A, eu vou para o item 18. Em relação aos custos com aquisição de energia elétrica, tem aí apresentado, está apresentada a despesa total e o valor da tarifa, onde se destaca que existem apenas contratos bilaterais com a Celesc. Abaixo o custo com a transmissão, na sequência custo com encargos e tributos. Por último, outras receitas e receita verificada. Passo para o item 23, que apresenta os componentes tarifários financeiros. E há apenas três componentes. CVA é o processamento, o valor positivo de R$ 12.000, a CVA, o saldo a compensar, menos R$ 2.000, neutralidade de encargos setoriais, deu menos R$ 59.000, e o subsídio de baixa renda, menos R$ 51.000. Na verdade, quatro itens. Com isso, os componentes financeiros assumiram um valor negativo de menos R$ 104.880. Em relação aos limites de DEC-FEC, os resultados alcançados pela SRD mostram a redução média geométrica anual de R$ 2,35 no DEC e R$ 2,60 no FEC. Isso está no item 25. Passo, então, a figura do item 27, em que é feita o comparativo entre o DEC e o FEC apurados desde 2006, os limites propostos para o período 2013 e 2016, já com os ajustes feitos pela SRD após a manifestação da João César. E aí, as barras em azul refletem o DEC apurado, as barras em vermelho, o FEC apurado. Depois, ali, aquela trajetória em vermelho é o FEC limite desse período já verificado, e a trajetória em azul é o DEC limite. Na segunda parte, ali à direita da tabela, está o DEC proposto em azul e o FEC proposto em vermelho. Quando comparados os patamares de DEC e FEC da João César com outras gestidoras de portas semelhantes, também na região sul, concluiu-se que os limites propostos estão abaixo dos limites das empresas comparadas. Do exposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 10 de maio e 15 de junho de 2012, em realização de sessão presencial em 15 de junho de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas de terceira revisão tarifária periódica da João César e definição dos correspondentes limites de DEC e FEC. É o voto. Ok. Em discussão? Eu chamo a atenção aqui esse quadro do item 27. Para mim também. Primeiro é esse comportamento em termos do limite de 2009, aparentemente a gente aceitou um aumento do limite do DEC e do FEC. E também o apurado em 2011. Será que teve aqui uma situação muito excepcional em 2011, que ela vinha na trajetória de melhora, vamos dizer assim, na apuração, no desempenho, e teve uma situação muito atípica, aparentemente, em 2011. Deve ter tido um problema. Não sei se o pessoal da SRD tem algum mais. Realmente porque, Paulo, eu ia fazer a mesma observação do Romeu, que em 2011 só o limite do FEC que aumentou e voltou já em 2010, aumentou e em 2011 voltou. E o do DEC aumentou para os outros anos todos, só que agora que retomou, né? Retoma. O que foi isso? Isso foi uma decisão da diretoria, na época, com base na época da revisão da João César, que ela colocou, acho que, se eu não me engano, 2008... E não é revisão do M10? Não, acho que na reconfiguração dos conjuntos. Ela apresentou que ela tinha bastante problema com o suprimento dela, e ela mostrou com os dados que estava sofrendo com esse suprimento, e a diretoria decidiu por dar uma pequena elevação nesses limites aí. Foi só para um FEC? É, a gente elevou o limite, né? Mas também já determinando uma trajetória de redução nos anos seguintes. Você sabe o que houve em 2011 aí? Não. Então, teríamos que verificar, e provavelmente também, essa questão do suprimento dela. ZEDEC. Ok, obrigado. Vou ter audiência pública, não vou poder explorar mais. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, decidiu para determinar a instauração de audiência pública mediante decâmbio documental entre 10 de maio e 15 de junho de 2012, sessão presencial no termino do dia 15 de junho de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações para o memoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da João César, que vai vigorar a partir de 14 de agosto de 2012, e a definição também dos correspondentes limites de DECFEC para o período de 13 a 16.